Joy Boy, uma figura lendária, a qual só sabemos de contos escritos em pedras ou entoados e carregados pelos ventos marais. Mas o mundo aguarda a sua volta para trazer um novo amanhecer. E alguns dos maiores e mais infames piratas do mundo parecem esperar por ele também. Inclusive, alguns buscam por essa figura nos quatro mares, enquanto outros esperam naquela que foi nomeada como a base de Joy Boy, esperando. Mas como alguém sabe quem ele é ou quando vai surgir? Restam apenas dicas. Joy Boy vai para o ano quando suas fronteiras forem abertas. Mas o que acontece quando alguém já foi para o ano e essa pessoa tem a vontade dos de? Também é filho do rei dos piratas e tem tudo para ser o próximo rei, mas morre. Afinal, Portigas de Ace poderia ser Joy Boy? Como isso afetaria a vinda do amanhecer? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Olá galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Pissimi 13, que cenas belíssimas da luta de Ace, a mata, a animação está fantástica. Pelo menos aí no quesito das lutas do ano está detonando. E nesse vídeo eu montei uma linha cronológica para você se identificar. Como o Ace chegou em um ano? Quando ele saiu do seu mar? O que ele quis dizer ali com o Cavendish ou com os outros piratas surgindo? E qual parte do tempo, da timeline do mundo de One Piece se encaixa? Isso vai deixar muito mais fácil o seu entendimento. E claro, o ponto central. Joy Boy. Será que esse poderia ser essa figura? Joy Boy está morto? Assiste até o fim também legal esse vídeo. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e escritão que é Mangarático. Dispara o like agora com vocês. Tudo sobre o Pissimi 13. Nosso episódio abre com o nosso cozinheiro, Sanji. Que está correndo em volta do terceiro andar. E ele não pode lutar. Por quê? Porque todos os seus inimigos são belíssimas mulheres. E Black Maria nos mostra também a sua verdadeira Akuma no Mi. Quando se transforma em uma aranha. gigante. Ela é usuária da Kumokumonomi. Modelo Rosa Migali Grau Vogeli. E é uma Zoan ancestral. Olha que coisa curiosa. Essa é uma aranha de uma espécie carnívora. E já extinta. Podemos ver Maria pendurada de cabeça para baixo no teto. Sua parte superior mantém a sua forma belíssima de uma humana. Mas a parte inferior que é curiosa. É uma aranha que tem um rosto também. Destaque para o Sanji se perguntando se ele está no céu. Porque só há mulheres na sala. A todos que estão se perguntando sobre a Akuma no Mi de Black Maria. Se aquilo é uma smile. Não. É realmente uma Zoan ancestral completa. Só que a escolha desse design foi totalmente feita para fins estéticos. Muito provavelmente para se assemelhar ao Jorugomu. Que é do mito japonês. Um Jorugomu é um Yokai. Com a forma de uma aranha. Mas que pode mudar a sua aparência para de uma belíssima mulher sedutora. Quando ela quer devorar um humano. Eu acho que esta é a primeira vez que vemos um usuário Zoan criar o seu animal como um ser separado. Em vez de o usuário se transformar nele literalmente. O único comparável que eu consigo me lembrar. É uma outra aranha Zoan. Que é o vice-almirante Onigumo. Sua metade inferior se transformava. Pelo menos o seu abdômen ali de uma aranha. E o seu cabelo se transformava em braços. Comparando-os com os Tontatas. Que tinha algumas Zoans de insetos. E mesmo com Epoidas. Que é um dos aliados do Barba Branca. Que tinha uma Akuma no Mi que parece ser de uma lagarta. É bem possível que Eiichiro Oda simplesmente não goste de desenhar rostos. Particularmente em cetoides ou aracnídeos. Quando ele faz os seus personagens. Eu inicialmente quando vi Black Maria pela primeira vez. Achei que poderia ser uma dica do seu despertar. Com você manifestar o animal real como um ser separado. E deixar até assumir o controle. Até seria bem interessante. Mas não. No caso da Marinha é puramente estético. O Oda até quebrou algumas regras da sua série. Por conta desse visual. Foi confirmado em um SBS. Que Maria assume essa forma aqui. Por conta de alguma medicina semelhante a Rumble Ball. Criada por Chopper. E galera isso tem implicações gradiosas. Querendo ou não. Porque para Maria foi meramente estético. Oda queria deixar a lenda bela. Mas quem garante que não teremos um Zoan inimigo final. Para o Chopper. Que pode ter mais formas do que o convencional. Se Maria consegue. Um outro personagem também pode. Muito interessante. Oda decidiu também combinar aqui. Sanji e Black Maria para um confronto. É um grande desafio. Que o Sanji vai ter que enfrentar. Primeiro porque Sanji morre de medo. De aranhas. Mas Black Maria é uma mulher muito bonita. São duas coisas. Que desafiam. E contradizem o caráter de Sanji. Que é um método autoral. Para desenvolver um personagem. Vejam bem. Um personagem enfrenta seus medos e ideais. Superando-os e amadurecendo. Embora é certo que Sanji vai conseguir sair dessa. É um pouco difícil derrotá-la. Porque ele não bate mulher. É um ideal que ele vive. Ele não vai desistir disso tão facilmente. E alguém deve vir aí ao seu socorro. Temos então o flashback. De quando Portigas de Ace chegou em Onigashima. Especificamente para ajudar crianças sequestradas. Que lá estavam presas. Vale o destaque aqui que o anime curiosamente inseriu o Mask de Deus. Ele nunca apareceu no mangá galera. Para quem não sabe. Ele surgiu na novel do Portigas de Ace. E ao seu imediato. Foi com ele que o Ace dividiu. Uma mera mera nome. E descobrimos que quem morde primeiro a parte da fruta. Que herda os poderes. Se ainda não leu essa novel. Recomendo você ler. É bem legal. Tem muita informação. E até acabou de ser aí adaptada para mangá. Onde você encontra qualquer lugar aí online. É fácil de encontrar para ler. Mas bem. Ace foi para Onigashima. Para ajudar crianças sequestradas. No entanto. Kaido e todos os seus executivos. Do alto escalão dos piratas das feras. Tinham saído da ilha naquela época. Em uma expedição. E Ace acaba batendo e derrotando todos os piratas das feras. Que encontrou até se encontrar com o Yamato. Que revela que Kaido é o seu pai. Primeiro de tudo. Precisamos estabelecer aqui. A linha do tempo. Para ficar mais fácil. Para vocês se situarem em tudo que vem acontecendo. Esse encontro de Ace a mata. Aconteceu quatro anos atrás. Ou seja. Dois anos antes da morte do Ace. Aqui ele ainda não fazia parte da tripulação. Do Barba Branca. É só vocês repararem. Que ele não tem a sua característica tatuagem nas costas. E os piratas Spades. Ainda estão com eles. Eles não foram dissolvidos. A tripulação do Ace pede que ele pare. Porque ele tinha conseguido recuperar as crianças que foram sequestradas. Mas Ace está irritado por achar alguém tão forte. Que nem mesmo é um capitão de um navio. Então ele pretende lutar contra Yamato. Embora não tenha nenhuma obrigação também de proteger a ilha de seu pai. Yamato está totalmente entediado. Então será a oponente de Ace. Notem algo realmente obscuro acontecendo aqui. Não foi a primeira vez que foi sugerido que crianças foram sequestradas dentro do ano. Vimos isso durante o flashback de Kozuki Oden. Onde isso acabou sendo usado como uma alavanca para evitar uma batalha contra o samurai. E foi onde Oden começou a dançar por 5 anos. O Lorde Tolo. Para evitar perder a vida de inocentes. A questão é o que Kaido fazia com essas crianças nesse ponto da história. Não tínhamos Oden e Onigashima vivia tempos de paz. Mesmo no jeito Kaido de ser. Pode ser que de alguma forma ele fornecia as crianças para o Caesar lá em Punk Hazard. E o interessante é que a gigantificação do Caesar era financiada pela Big Mom. Talvez Kaido simplesmente estava pagando a produção das suas smiles com escravos e crianças. Não só deu ano, pois de outros territórios que devem ser bem vastos aí nos seus domínios do novo mundo. Visto todas as suas conexões com o submundo. Mas voltando ao nosso confronto, nosso duelo. Ace percebe as algemas de Yamato. E diz que os filhos não podem escolher os seus pais. Ace acrescenta que ele não pode deixar que eles amarrem o seu coração também. Yamato fica com raiva e acaba destruindo a estátua do dragão. Que era o marco da entrada do castelo de Onigashima. Tudo para mostrar que não se importava em quem era o seu pai. Tudo que ela queria é ir para o mar e viver as suas aventuras. Sentir a verdadeira liberdade em navegar. Ace começa a gostar então da sua opolite. E então ele soca a estátua com seus punhos de fogo. E naquela noite Yamato e Ace acabaram amarrando todos os homens de Kaido. E beberam sake um com o outro. Yamato diz que vai deixar a ilha assim que puder tirar as suas algemas. Em seguida pergunta Ace se a nova geração de pessoas fortes. Que estão surgindo em todo o mundo. São realmente notórios. Ace diz que há um caven alguma coisa. Certamente é o Cavendish. Mas Yamato tinha escutado falar de um tal de Kid lá do South Blue e LOL do North Blue. E também Beige do West Blue. Ace não se importa com isso. E diz que o mais forte desses novatos será seu irmão. Que partirá em breve para o mar. E certamente vai trazer com ele uma tempestade junto. Yamato não quer mais ouvir falar de Luffy. Mas Ace manda ela ficar quieta e escutar o quanto for preciso. Essa linha meus amigos é de veras interessante. E por isso é bom termos sim a linha cronológica montada aqui. Ace Akin o ano já tinha navegado pelo menos um ano. E foi quando ele formou os Piratas Spades. Nos dias atuais Ace teria 22 anos. Morreu com 20. Ou seja, dois anos depois desse encontro. E foi basicamente nesse ponto que os Supernovas começaram a fazer o seu renome. Se você se pergunta por que Ace citou Cavendish. Ao invés de qualquer outro pirata da pior geração. É porque Cavendish que nasceu como um príncipe. Foi expulso do seu reino por ser muito popular. Assim como eu. E acabou forçando a viver apenas com 74 subordinados. Então ele se viu entrando no Novo Mundo há cerca de 3 anos atrás. E foi onde acabou fazendo o seu renome. Mas o detalhe é que ele entrou no Novo Mundo há 3 anos atrás. O que significa que ele pode ter navegado pela Grand Line. E feito uma boa recompensa há muito tempo antes disso. Porque não é especificado quando Cavendish foi expulso. Mas para efeitos de linha temporal. Cavendish já era um pirata. Um ano antes de surgir os Supernovatos lá em Shaboud. E é por isso que ele odeia tanto os membros da pior geração. Porque eles roubaram sua glória e o seu destaque. Então é por isso que o Ace cita Cavendish nesse ponto. Mas é legal ver também que Kid, Lau e Bege. Já estavam causando seus problemas 2 anos antes de chegarem em Shaboud. É nesse ponto que eles estão conseguindo as suas recompensas de 100 milhões. Afinal só foi considerado um Supernova. Quem chegou no arquipélago de Shaboud com uma recompensa acima desse valor. Então para vocês se situarem. 5 anos atrás Ace deixou sua vila. Ele forma os piratas Spades. 4 anos atrás. Nesse ponto vemos Ace com Yamato. Kid, Lau e Bege já causavam problemas. Mas 3 anos atrás Cavendish saiu para o Novo Mundo. 2 anos atrás é quando Luffy saiu para o mar. Mas o mais legal de toda essa conversa entre Yamato e Ace. É sem dúvidas as algemas. Ace não sabia utilizar Huo, o haki de armamento avançado nesse ponto. E é por isso que ele mesmo sintoma a tentativa de retirar as algemas de Yamato. Mostrando realmente que ele não sabe usar esse haki. Que somente Luffy e Ray Lee utilizaram algo que é raríssimo de se aprender. Se lembrem que esse poder ainda vem depois do Huo ou controle de fluxo. Esse que você quebra de dentro para fora. E voltando ao presente. Yamato diz que apesar de ele ter quebrado a estátua primeiro. Ace deixaria como um aviso a Kaido que ele voltaria algum dia aqui. E um fato muito importante nessa cena. Yamato diz que Kaido nunca se encontrou com o Ace em Onigashima. E podemos então chegar na conexão da ida de Kaido a Marin Ford. Não só por conta da guerra ou de Barba Branca. Mas quem sabe também por conta de Ace. Oda foi meio que genial em tirar Kaido e os seus figurões de Uano nesse ponto. Todos nós sempre nos perguntávamos como diabos Ace chegou em Uano e não atacou Kaido. Vendo toda a destruição causada na vila de Utama para o povo daquele país. Bom ele fez mas Kaido não estava em casa. E esse episódio é muito explicativo para vários detalhes que estavam em aberto. Eu realmente gosto e adoraria que Kaido chegou ao ponto sim de considerar Ace como sendo Joy Boy. E queria comprovar isso. Ace cai perfeitamente na profecia dos dois soberanos. Um é Poseidon e o outro nasceria um mar distante. Temos a fala de Roger que seu filho seria o próximo rei dos piratas. Temos todo esse contexto de Kaido e Roger. Mas também surge outra figura tão misteriosa quanto o próprio Joy Boy. E seu nome é Shanks. Voltando ao passado. Shanks viajou para o East Blue e ficou lá por um ano inteiro. Mas por que exatamente? Shanks pode ter ido ao East Blue com um único propósito. Que era encontrar sim o filho de Roger. Ace para que ele pudesse inspirá-lo. Devolver o chapéu de palha. E que ele herdasse a vontade de Roger a procurar pelo One Piece. Mas ao invés disso Shanks escolheu Luffy que dizia as mesmas coisas do seu capitão. Roger confiava e acreditava que o seu filho seria o único a encontrar o One Piece. E terminar o que ele não conseguiu realizar. Depois de declarar isso abertamente. E apesar de não ter um filho ainda. É seguro assumir que Ray Lee pelo menos sabia que ele estava planejando ter um filho antes da sua morte. Em relação a Shanks passar um ano inteiro no East Blue. Eu acho cada vez mais difícil acreditar que Shanks casualmente se encontrou na mesma cidade em que o herói da marinha Garp cresceu, viveu e tira suas férias. Apesar de não ter nenhuma conexão pessoal ou razão para estar lá. Especialmente porque é a casa de um inimigo. Shanks ficou um ano inteiro. Ace quando se encontrou com Shanks para agradecer sobre Luffy. Foi uma cena muito interessante. Porque ali Shanks pareceu não reconhecer Ace. Mas na novel do Ace essa cena acaba sendo estendida. O Shanks pergunta ao Ace que já que ele chamava Garp de avô. Então seu pai era... Três pontinhos e não termina a frase. E Ace fica extremamente incomodado e diz que não quer falar sobre aquele homem. Se Shanks sabe que o Garp adotou o filho do Roger. Fica fácil para ele deduzir quem estava ali na sua frente. Mas então por que Ray Lee, Shanks ou qualquer um dos outros piratas Roger nunca interferiram na execução de Ace lá em Marineford? Ou mesmo o abordaram durante toda a sua vida na pirataria? Bom, Ray Lee não interferiu porque era o dever dos piratas do Barba Branca. E Barba Branca certamente teria sentido desrespeitado e consideraria Ray Lee até como seu inimigo. Shanks, bem, ele até tentou avisar o Edward sim. Se lembrem que o Shanks foi falar sobre o Barba Negra e pediu para chamar Ace de volta. E não só isso. Se Kaidu foi a Marineford atrás de Ace achando que ele era Joy Boy. Muito possivelmente o Shanks parou o Kaidu dando-lhe a prova que Ace não era quem ele procurava. E para isso não valeria a pena Kaidu viajar até Marineford. Shanks sabia que quem herdou a vontade de Roger foi outra pessoa. E só para acrescentar algo a mais aqui nessa mitologia. As últimas palavras do Barba Branca dizendo a Barba Negra. Você não é o homem por quem Roger está esperando. Nessa cena aqui sempre presumimos que o Barba Branca estava falando especificamente de alguém do clã D. Mas ele diz sobre um homem e não sobre um D. E se Barba Branca também estivesse falando aqui sobre a figura de Joy Boy. E ele achava que Ace também poderia ser essa pessoa que se tornaria Joy Boy. Afinal se lembrem que Roger queria que o seu filho encontrasse o tesouro One Piece. E o próprio Barba Branca tinha o desejo de tornar o Ace rei dos piratas. Isso é muito legal hein galera. Então Ace era essa figura que personificava isso para o Barba Branca. E Edward sabia a verdade do mundo porque Roger contou tudo a ele. No fim Ace poderia ser o Joy Boy? Bem sim, mas ele está morto sobrando apenas sua vontade a ser herdada. Como um sopro dos ventos marais. Ou melhor um sopro de chamas. Porém existem coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E mesmo que se apague uma linhagem inteira. Enquanto as pessoas continuarem buscando o verdadeiro sentido da liberdade. Tudo isso jamais deixará de existir. E é isso meus amigos. Algumas coisas bem legais que eu gosto de conectar aqui. Ace e de deixar que eu fico falando hein. Não deixa não. Se chegou até aqui eu tenho um salve especial para você. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ficado bem confusos. Afinal é para isso que eu estou aqui. Se curtiu deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.